Música Olha só, início de noite de sábado, a reportagem da sua TV Difusora Canal 2 Afiliada ao SBT está aqui na Avenida João Alberto A informação de um acidente A vítima acabou aqui, a informação colidindo com essa árvore E os profissionais do SAMU já chegou aqui na localidade Provavelmente o pé de árvore deve ser essa daqui Como vocês conferem nas imagens de Acelino Barros Olha só o capacete da vítima Não tinha colocado aqui o colar cervical E aí acabou sacando da cabeça da vítima E nesse exato momento, a vítima já vai ser encaminhada Para o hospital regional aqui da cidade de Bacabal Música Vamos conversar aqui agora com o seu Ricardo Duarte Gomes Seu Ricardo Duarte, como foi que ocorreu isso aí? Rapaz, eu vinha vindo dali passeando com o meu garoto aqui na Avenida Aí quando eu cheguei ele já estava no chão Mas o outro rapaz que mora no bambu, que vinha logo atrás Disse que ele perdeu o controle Saiu comendo a sarjeta aqui e bateu com a cabeça na árvore Aí desacordou, aí o rapaz ficou aí Aí eu vinha, aí o que foi? Que eu sou mecânico Pensei que era algum defeito na moto Rapaz, o rapaz acidentou aqui Ele vinha na minha frente Não sei o que foi que aconteceu Aí eu fui olhar lá a motocicleta dele Tipo assim, eu acho que foi o pneu que estourou E ele perdeu o controle Aí puxou pra cima O cicleta é aquele que está ali mais na frente? É, que tem um isopor de peixe Eu acho que ele é pescador Aí na hora também que eu parei Mas meu menino aqui pra olhar Ele estava desacordado Que ele bateu na O outro rapaz informou Que ele bateu na árvore E que apagou Aí estava sozinho Aí eu encostei pra ajudar Que o cara não sabe o dia da manhã E eu sou motociclista também Mas hoje eu estou de bicicleta E eu parei Porque eu pensei que era algum problema na moto Eu podia resolver pra ele Mas aí o outro foi e disse Não, o cara aqui que caiu Desmaiou aí Obrigado aqui A testemunha que acabou presenciando Vamos mostrar aqui A Salim Barros Provavelmente ele deve ter perdido O controle dessa motocicleta E veio parar logo aqui A motocicleta da vítima Está mais aqui na frente Como vocês conferem Acompanha aqui a Salim Barros Vamos mostrar aqui a motocicleta Aqui na lente da sua TV difusora Provavelmente deve ser algum peixeiro Ou foi comprar peixe E aqui deu pra se observar O pneu da motocicleta Como disse aí A testemunha, né? Deve ter estourado Ele furou aí o pneu da motocicleta Ele acabou perdendo o controle E colidiu aí frontalmente Com essa árvore Os profissionais do SAMU Foram solicitados Pra atender aqui Essa ocorrência E a equipe chegou de imediato Aqui na localidade E já está aqui Fazendo os primeiros Atendimento médico E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto